Oi pessoal, eu sou a Jassi e hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço os meus dreads. Vamos lá? Bom, então vamos começar. Primeiramente, para você fazer o dread, você vai precisar fazer uma trança dessa aqui, tá? Com cabelo sintético ou com lã. Para quem não sabe fazer essa trança, eu tenho um vídeo ensinando aqui embaixo. Só dá uma olhada, tá? Você faz a trança com dread ou lã. Depois da trança pronta, você não precisa trançar até o final da extensão, do cabelo, você não precisa. Você pode trançar só até o final do seu cabelo mesmo e depois que você vai enrolar, então não importa. Aí você pega o caneca long e começa a enrolar, tá? Vamos começar. Então, você joga ele por cima ou como você sentir melhor ou estiver mais acostumado a fazer, tá? É só você colocar, segurar aqui, misturar com o seu cabelo, com a trança e dá a volta. Aí você vai apertando um pouquinho, tá? Porque às vezes vai afrouxando. Ó, tá vendo? Enquanto você vai cobrindo, você vai cobrindo esse cabelo aqui, vai sumindo, porque ele vai enrolando embaixo do caneca longa, tá? Quanto mais prático você tiver, quanto mais você fizer, mais prático você vai ter, mais rápido você vai fazer. Então vai ficando bem mais fácil com o tempo. Você vai fazer isso até o final do seu cabelo. Quando acabar a trança, tem uma hora que acaba a trança, mas mesmo assim você vai continuar enrolando, tá? Então, aí você continua enrolando. Enrola até a ponta. Quando acabar, quando chega no final, tem gente que queima, né? Um isqueiro e tal. Mas só que eu não gosto muito de queimar, porque o cabelo fica agarrando a ponta. Agarra um no outro, ele fica meio pegajoso, aí por conta do fogo. Como isso aqui é plástico, aí ele fica aquele plástico duro, queimadinho, aí fica agarrando um no outro, nos fiapinhos de cabelo. E você também pode fazer isso aqui com o dread, mas só que fica um pouco mais, um pouco fosco, na verdade. Esse cabelo aqui, ele tem brilho e a lã não. Então a lã fica fosca. Eu até já fiz desse com lã no meu cabelo e ficou bem interessante, mas eu gostei mais desse aqui. Tem uma hora que você tá fazendo e acaba o primeiro, a primeira mecha que você pegou de canecalon acaba. E a extensão ainda não acabou. O que você tem que fazer? Tem que emendar, entendeu? Como é que você vai fazer? Você pega a outra mecha. Não pode ser muito grossa, senão vai dar mug. Dá um mug sinistro aqui se você tá com grossa. Você simplesmente faz isso. Junta ela à outra. E começa aqui do zero, como se estivesse começando lá de cima. Coloca aqui. Em cima da outra que terminou, você continua. Só que dá um jeitinho aqui, pra poder não ficar um montinho, né? Separado. E daqui você continua. Emulando até o final. Às vezes fica um pouquinho alto, mas isso não importa tanto. Mas quanto mais cabelo você colocar, mais alta essa diferença vai dar de um pro outro. Mas o resultado é fantástico. Bom, nesse caso, como eu já tô com cabelo, é só medir até onde tá o tamanho. Pra ficar mais ou menos igual. O interessante desse canecalomo é que ele tem várias cores. Tem loiro, roxo, vermelho. Você pode fazer de várias cores. E às vezes, quando eu quero dar uma diferenciada, eu compro um pacote de outra cor. Vermelho, roxo, amarelo. E coloco algumas mechas. Fica bem interessante. Bom, aí deu o tamanho. O que você faz? Faz igual eu faço no outro vídeo de tranças, tá? É só amarrar a ponta aqui com o lastex. Que é esse lástico aqui. Tá? Tem gente que chega aqui no final, enrola um pouco voltando. Voltando pra cá. E depois queima. Nesse processo de queimar, o plástico derrete e depois ele endurece. Nisso que ele endurece, ele fica encostando um no outro e fica agarrando. E é incômodo e às vezes espeta o corpo também. Aí fica chato. Então eu prefiro amarrar, tá? Só você amarrar o elástico na ponta. E amarrar normal, como se estivesse amarrando um cadarço. Ou duas pontas de qualquer coisa. Tá? Olha. Só amarrar. E depois cortar a ponta. Aí você corta a ponta também. O cabelo embaixo do elástico. E você pode dar um retoque também. Verificar se ficou a pontinha sobrando, ó. Aqui ficou uma pontinha sobrando. Aí você vai e corta. Tá? É só isso. Bom. Aí você tem vários estilos que você pode usar. Você pode usar de várias formas. Fica bem legal. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer uns penteados legais com dread. Alguns turbantes, umas coisas assim. Eu gostei de ter passado isso que eu aprendi pra vocês. Eu uso, gosto bastante. Bem prático. Eu acordo assim, não preciso mentir o cabelo. Já é muito bom. Então eu adorei ter passado pra vocês. Espero que vocês aprendam. Pratiquem bastante. E também passem pra frente. Que é muito importante. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então pessoal, se vocês gostaram, é só curtir, comentar, se inscrever. Ah, e não se esqueça de compartilhar nas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho